CURURURUS CURURURURUS 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 CURURURURURUS 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 CURURURURURURUS CURURURURURURUS CURURURURURURURUS CURURURURURURURURUS GOOOOOOOL Denis Alô Vera, obrigado pela audiência Tem escanteio teu firma, cruzou pra área Toque pela linha de fundo Houve desvio, olha o firma chegando Girou o Adão, vai fazer o gol Deixou todo mundo na saudade e bateu pra fora Ô Adão, fez tudo certinho Era forte pra foto Arribes lateral É que cobra a equipe do Cururus pro campo do ataque Olha a bola batida pro gol Espalma o goleiro Dois para a equipe do firma, dois para a equipe do Cururus Bola pro campo do ataque, houve desvio, faltando um segundo Agora só, tempo da cobrança Quando apita o árbitro Termina o jogo, dois a dois Dois para a equipe do firma, dois para a equipe do Cururus